Obrigada a todos por estarem aqui. Então, esse evento foi organizado pela CCX, aqui do IB. O Darwin Day é comemorado em muitos lugares, né? Então, a gente conseguiu também organizar aqui um Darwin Day do nosso instituto. E aí, então, a gente vai ter a professora Maria Alice, do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, que vai nos brindar aqui com uma palestra sobre o Darwin, uma provocação do Darwin, um professor. Eu ensino também tudo o que o Darwin nos ensinou, ensinar, né? Passar isso também para os alunos. E a Maria Alice, ela é historiadora e filósofa da ciência, né? Especial, com foco especial na biologia. E a Maria Alice, nos últimos anos, ela tem ministrado uma disciplina focada em Darwin, focada mais no livro, né? Origem das Espécies e, claro, no Darwin, né? Então, é uma disciplina super procurada, é uma disciplina super interessante. Então, quem não fez, recomendo que façam. que é uma visita ao Darwin, a tudo que ele fez, uma visita bem histórica e cheia de conteúdo, né? E muito também crítica, né? Que se levantam os pontos. Então, é uma disciplina muito interessante. E a Maria Alice, então, é uma das experts que a gente tem aqui no IB, né? Para falar sobre Darwin. Então, Maria Alice, eu passo para você a palavra e agradeço a todos pela presença. Obrigada, Cris. Obrigada, Paulo. Obrigada, CSEX, pelo convite. Eu quero começar... Bom, em primeiro lugar, dizendo que Darwin Day, o IB, felizmente, já fez outras vezes, né? Eu até gostaria de ter um histórico aí, acho que era legal a gente investir, né? Em colocar esse histórico no site do IB, porque a gente sabe que tem muita gente interessada em Darwin no Instituto já há bastante tempo, seja promovendo eventos como esse, né? Do Darwin Day, seja falando bastante de Darwin nas suas aulas, nas suas disciplinas, usando trechos dos livros do Darwin, né? Então, não é nenhuma exclusividade, quando a Cris diz, é uma homenagem que ela quer me fazer, né? Especialista em Darwin, mas eu tenho certeza que eu tenho muitos colegas aqui que podem falar muito sobre Darwin. Claro que é com o olhar do evolucionista que se interessa em dialogar com o grande mentor aí, né? Que foi o Charles Darwin. Então, agradeço muito e vamos lá, né? Eu quero conversar com vocês, tá? Não vim aqui para fazer exatamente uma palestra do tipo, não me interrompo. Pelo contrário, gostaria muito que vocês me interrompessem a todo momento, que tiverem vontade de fazer alguma pergunta, ou que não entenderam algo, enfim, quiserem aprofundar algum tema, tá bom? Então, como a Cris disse, o título aí é uma provocação, né? Vamos tomar o Darwin como professor, com isso eu estou querendo dizer o quê? Então, também, a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu não estou pretendendo com isso, né? Ao propor que a gente aprenda ou que a gente ensine evolução com a origem das espécies, que isso substitua o ensino regular didático com o uso de manuais tradicionais de evolução. É claro que não, né? Até porque a abordagem que a gente vai fazer, vocês vão ver hoje aqui, eu vou entrar muito pouco na própria teoria evolutiva, o curso que eu dou sobre a origem das espécies, do Charles Darwin, é um curso muito mais voltado para contextualizar a obra dele no seu próprio tempo e para aprender com ele a argumentação pela qual ele convenceu os seus contemporâneos. É claro que o detalhamento da teoria evolutiva não estava lá no 19, tem que estar aí nos cursos que vocês fazem hoje, tá? Então, a provocação aí é só para lembrar que a gente, que muitas vezes o Darwin é deixado de lado nos cursos de graduação em geral, no mundo inteiro, né? Mas há a gente como eu, há outros, principalmente historiadores e filósofos da biologia, que fazem essa loucura de querer fazer um curso inteiro em cima da origem das espécies. Eu digo, posso falar assim com certa tranquilidade, que é uma loucura, eu lembro bem na última versão do curso, que eu, inclusive, contei aí com a participação de alguns colegas do Instituto, por ser pandemia, né? À distância, eu pude convidar várias pessoas para diferentes aulas, especialistas, historiadores e filósofos da biologia de várias partes do mundo e também daqui do Instituto, como o colega aqui, Sérgio Macioli, e o professor Nélio Biso, lá da Faculdade de Educação. E o Nélio falou várias vezes durante o curso, ele acompanhou toda a disciplina e ele dizia, desde o início ele disse, você é muito corajosa de trazer um curso desse, de história e filosofia sobre um tema que é a pedra preciosa da biologia num ambiente que é científico, né? E é claro que o olhar do cientista e o olhar do historiador sobre a obra do Darwin são dois olhares diferentes. E o que eu procuro mostrar ao longo do curso é que nenhum olhar é melhor do que o outro, nenhum olhar substitui o outro. Eles se complementam pela oposição que eles fazem. O historiador, o filósofo, quando lê o origem, ele busca as condições em que essa obra, que esse pensamento se realizou. A gente olha para o passado, a gente olha para o passado do Darwin. Eu quero saber de onde ele tirou aquelas ideias, com quem ele aprendeu aquilo, de que visão de mundo ele pôde filtrar determinados aspectos dessas ideias. Enquanto o evolucionista, em geral, faz o caminho contrário. Ele parte do livro do Darwin e vem para o presente. Então, ele olha o livro do Darwin para o futuro. O que tem lá que ainda vale hoje? O que tem lá que poderá valer daqui a 20 anos, daqui a 50 anos? Então, os olhares já se distinguem por esse aspecto. Então, eu vou trazer para vocês hoje esse olhar do passado mesmo, para o passado do livro. E, claro, como eu estou fazendo a provocação de utilizar no ensino, então, a primeira questão é essa. Será que é tão difícil assim aceitar a teoria evolutiva? Acho que eu não preciso falar muito sobre isso. A gente conhece bem as dificuldades que agora são bastante significativas no Brasil, mais do que algumas décadas atrás, mas que são, enfim, são sentidas no mundo inteiro. E existe muita pesquisa em ensino, em educação científica, procurando levantar dados empíricos, estudos baseados em evidência. A gente vai dar aula de história e filosofia da ciência, baseada em evidência também. Eu preciso destes estudos para, de fato, conhecer quais são essas dificuldades que os estudantes têm. Aqui eu selecionei trabalhos que falam de estudantes, se não me engano, mas é claro que existem pesquisas sobre o público em geral, sobre diferentes faixas etárias, enfim, as resistências sobre evolução. Não vou falar sobre todas elas, apenas trago aqui para mostrar que a gente sempre parte de uma evidência empírica que é dada no contexto das pesquisas em educação científica. Então, a gente sabe que temos um problema, temos um problema em relação à aceitação da teoria. Vou dar só um daqueles trabalhos aqui, só porque ele é o mais recente, de 2020, e ele vai na cola de trabalhos anteriores. É um estudo que aqui, eles pegaram 344 estudantes de primeiro ano, ciências da vida, ciências da vida, dessa universidade aí, do Reino Unido, entre 2014 e 2018, e aí eles encontraram um dado que bate com o que a literatura já mostrava, que entre estudantes de ensino superior da área de ciências da vida, existe também uma resistência em aceitar a teoria evolutiva, e eles encontraram essa resistência aí em 9%. 9% de alunos céticos em relação à evolução, mais ao fato da evolução do que a teoria mesmo. Ao fato, não aceitam a evolução. Então, isso aqui é bastante importante para nós, aqui no contexto do IB, é claro, porque a gente, por um lado, isso aqui nos estimula a investigar mais como está essa situação aqui entre nós, existem poucas pesquisas empíricas como essa sendo realizadas no Brasil, acho que a gente precisava bem mais, para conhecer a nossa plateia. E isso aqui também mostra que o problema é bem mais fundo. A gente sabe que quando estamos, claro, aqui são alunos de primeiro ano, mas o que acontece com esse aluno quando ele entra num curso de biologia, ou quando ele entra num curso de medicina, ou de enfermagem, algum curso de ciências da vida, que ele entra com uma resistência em relação à existência da evolução, como é que ele sai? E as pesquisas mostram que nem todos saem convencidos. Então, nós temos aí uma questão para lidar, especialmente se a gente considera que esse profissional vai sair dessa graduação para ensinar, muitas vezes, a evolução, seja em nível superior, seja na escola básica. Então, esse é um problema realmente importante. Nessa pesquisa desses três autores, eles encontraram uma, analisando melhor os dados, um dado relevante, que também outros estudos já mostravam, que existe uma resistência menor em aceitar microevolução, e que essa resistência, ela aumenta se você, diante de aspectos de macroevolução, de exemplos de macroevolução, e ela aumenta, ela chega naqueles 9% lá, quando se refere à evolução humana. Da mesma forma, eles também encontraram que essa resistência que existe nos programas de, entre os alunos que estão fazendo cursos de biologia, ela aumenta quando sai do ambiente da biologia e vai para as ciências médicas mesmo. Então, pelo menos, o aluno entra no curso de graduação de biologia, parece que com uma resistência um pouco menor do que um aluno que entra em medicina ou outro curso do gênero. Isso aqui é só a entrada, como eu disse, a gente tem que fazer mais estudos para entender o que acontece com essa gente quando sai. E um dado, mais um outro dado que eles tiraram da pesquisa, é a associação clara, transparente, uma relação muito evidente entre essa resistência e o posicionamento religioso desses estudantes, mas agravado por uma politização dessa posição religiosa. Então, não é só a crença religiosa, mas é por quê? Porque isso muda, principalmente, eles comparam pesquisas realizadas na Europa com pesquisas realizadas nos Estados Unidos, onde a briga, a guerra, que eles chamam, a guerra entre ensino de evolução e ensino do design inteligente, enfim, dos evolucionistas e criacionistas, é imensa e assume outras esferas, que não só a acadêmica, há mesmo o embate político, em jogo, etc. Então, eles encontraram nos dados deles que realmente esses aspectos pesam para essa resistência. Isso aqui não é exatamente o meu objeto de estudo, eu só estou tentando aqui justificar para vocês por que eu venho falar de resistência, de aprender evolução num curso de biologia. Precisava mostrar para vocês que a gente tem dado empírico, a gente tem evidências que mostram esses problemas e a gente precisa trabalhar sobre eles. Como eu sou historiadora da biologia, eu vou trabalhar com o que está na minha mão, que é, no caso, o que eu considero que é bastante importante, em termos de história, é trabalhar com fontes primárias. E, claro, que o livro do Darwin é um livro privilegiado para trabalho com fonte primária, que muitas outras fontes originais da ciência do passado, elas dificilmente podem ser usadas com essa perspectiva, porque o conhecimento que está lá já foi muito modificado, enfim, é outra história. Mas o Origem das Espécies, certamente, é um dos casos, talvez um dos poucos casos, que a gente possa usar a própria obra, não só com o olhar histórico, mas também com o olhar científico e aprender bastante ciência com essa leitura. Claro que não é só a resistência à aceitação da teoria. Também existe uma dificuldade que é a compreensão, uma dificuldade cognitiva de compreensão da teoria. E aí, outra vez, eu também não vou me estender, mas só trago para vocês, assim, está longe de ser um levantamento abrangente, alguns exemplos de pesquisas, outra vez, empíricas, que têm trabalhado essa questão de quais são as dificuldades detectadas para a compreensão, por exemplo, de seleção natural. O que pode parecer muito trivial para nós, de um ambiente de ensino superior de biologia, não é quando a gente expande isso para outras áreas da universidade e, claro, quando a gente leva isso também para a escola básica. A compreensão da própria seleção natural acaba sendo um empecilho para que você chegue lá no outro aspecto, que é a da... Se você não compreendeu, aí sim é que você não vai aceitar. Embora também pesquisas tenham mostrado que só compreender não basta, justamente porque existem razões de outras ordens para a aceitação, razões que são ou religiosas, ou políticas, ou culturais, mas, de qualquer forma, existe alguma correlação. E, enquanto professores, a nossa missão é tentar ampliar. A gente pode atuar nesse nível cognitivo. Então, é a ele que nós vamos. Eu, outra vez, vou sustentar aqui que uma excelente forma de aprender de fato seleção natural é lendo o Darwin. O Origem das Espécies não é o livro mais fácil dele, não é o livro mais digerível, mais acessível, mais palatável. Nos cursos mesmo que eu já ministrei nas primeiras aulas, eu sempre pergunto quem já leu, quem já... E sempre existem manifestações entre as pessoas que dizem que já comecei a ler, raramente tem alguém que diz que conseguiu ler inteiro o livro. É um livro árduo, é um livro... Quem já passou por ele sabe, ele é muito denso de exemplos. Então, não é um livro... Por exemplo, o Darwin tem uma outra obra que, felizmente, tem uma boa tradução para o português, que é aquele A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, que é um livro, nossa, muito gostoso de ler, muito fácil de ler. O Origem das Espécies não é assim, é um livro pesado. Mas é ali que ele expõe a teoria, então a gente tem que encarar a origem das espécies mesmo. E aqui eu trago, já mostrei em slide anterior, acho que eu já escrevi para vocês que essas ilustrações, todos os desenhos que estão aí são dos filhos do Darwin. O Darwin é um desses personagens da ciência que os historiadores da ciência não cansam de estudar. Então, tem muito material sobre ele, inclusive, todos os desenhos dos filhos já estão digitalizados, a gente pode acessar, e vão enriquecendo essa ambiência do Darwin para a gente entender a persona, o perfil do Darwin na sua própria época. Acho que as ilustrações não estão aí só para decoração, acho que elas trazem também um pouco desses conteúdos de época para a gente. aqui não é um desenho, claro, uma foto, mas mostrando lá do que virou o museu, da rampinha que ele tinha para as crianças descerem lá a escada na casa dele, o que é um indicativo também de um tipo de convivência, de relação com crianças. Enfim, a gente já tem obras também, livros publicados sobre como era a relação dos Darwin com os filhos e tal. Bom, aqui a minha pergunta é, eu estou dizendo para vocês que é legal aprender evolução com origem, mas por que, se afinal de contas pouca gente faz isso? A gente sabe que tem casos, o próprio Sérgio trouxe para o curso, a professora Vera, da Unicamp, Vera Soferini, da Unicamp, que trabalha bastante com Darwin em sala de aula, lá com os alunos, com a origem das espécies. Agora ela tem feito isso. A gente sabe que aqui no IB, outros professores já fizeram uso de vários trechos da obra do Darwin. Eu mesma, quando estudei História da Ciência, o meu mentor vai na História da Ciência, também já tinha dado um curso com a origem das espécies. Mas é assim, a gente sabe, conta meio que no dedo, as pessoas que se aventuraram a fazer isso. Eu acho que está aumentando, cada vez eu escuto mais falar sobre essa utilização, mas isso a gente tem que se perguntar, por que afinal pouca gente se interessa? Por que o biólogo lê pouco o Origem das Espécies? Por que ele é um livro pouco utilizado no ensino de graduação? Não sei se alguém quer tentar aí uma resposta. Por exemplo, aqui na plateia, fora... Então, eu não tenho uma coisa assim, né? O aluno de biologia gosta de coisa nova. Gosta de coisa nova. O aluno de biologia gosta de coisa nova. Se não for dos últimos cinco anos, não pode nem pôr no projeto de pesquisa, de repente. Ah, é. Desculpa, falei aí. Fala de novo. É que existe um fetiche do estudante de biologia de que o que funciona, o que presta, tem que ser novo. Coisa de 2009 já é velha. Então, tem esses aspectos. Certo. Imagina, então, algo de 1859. O que mais, gente? É só isso? É só porque a gente só quer coisas muito novas? Oi. Ah, tá. Beleza. É só vai para ele, eu acho. Tudo bem. Eu acho que também existe uma certa preferência por outros escritores da área de biologia. Como você mesmo tinha falado, a leitura da origem das espécies pode ser muito densa e complicada algumas horas, até porque Davi, ele é muito... Ele descreve bastante com muitos detalhes e isso pode tornar a leitura de certa forma cansativa, às vezes. É por isso que outros estudantes, até por experiência própria, que não estou muito longe da graduação, fazer doutorado agora, preferem o MAI ou mesmo o DOCS, por terem uma linguagem tanto mais acessível e fácil de compreender para quem está começando o curso. Eu não sei se um livro, se um manual de ensino... Você falou do Dawkins, claro, é um autor que está sempre virado, voltado bastante para a divulgação, então ele tem essa habilidade de escrever de uma forma mais atraente, mais palatável. O MAI RIDEM, nesses últimos livros dele, pelo menos. Agora, se eu for para o manual de ensino, de evolução, do tipo... Qual que vocês usam mais aqui? Eu até ia trazer o que eu tinha em casa. O Ripley, né? Não vem me dizer que ali também não é bem detalhado, bem minucioso. Cada passo também é. Então, enfim, isso conta. Eu mesma falei de início, as pessoas abandonam o livro porque o Darwin não para de dar exemplos. Mas eu acho que não basta. Precisa de algo mais para explicar. Bacana a questão. Eu estou tentando pensar de dois jeitos aqui. Porque eu acho que eu... Pensar como docente é meio complicado. Mas eu vou dar essa resposta primeiro. Como eu... Como que eu ensino é microbiologia evolutiva? Onde eu... Acho que talvez o meu principal objetivo das minhas disciplinas é a ideia que os alunos têm de que só seleção natural é evolução. Seria até contraprodutivo utilizar a origem das espécies. E não tem nada de microbiologia lá. Ele fala um pouquinho de diatomácia. Mas muito pouco e não fala em contexto evolutivo. Ele só fala que existe, assim, que está no registro geológico. Pensando como aluno, quando eu estava tendo, por que eu demorei tanto para ir ler O Origem das Espécies? Eu acho que eu fui ler O Origem das Espécies no doutorado só. Sendo que o meu doutorado é em evolução. Mas eu li quase no fim do doutorado. Poderia não ter lido. Poderia não ter lido. Tranquilamente, sim. Eu acho... Eu estou muito na linha do Sérgio. Concordo bastante. Eu acho que essa questão do novo, e justamente o que eu estava interessado era muito microbiologia, coisa muito nova, sequenciamento, né? Então, essas técnicas mais novas, eu acho que tem muito a ver com a questão do novo. Eu vou dar um mais um aí no Sérgio. E você está frisando que não é só o status do novo, né? É porque realmente você necessita dessa novidade, porque senão a tua pesquisa não anda. Isso, né? Mais próximo da realidade prática, assim. Claro, claro. Eu precisava estar, sei lá, lendo coisas de sistemática, de sequenciamento, aprendendo métodos novos e tal, quando o Origem das Espécies, na minha cabeça, na época, era só, bom, lá está escrito, o cara está tentando... Essa era a minha ideia do Darwin. Ah, ele está tentando convencer as pessoas de que existe evolução. Exato. E isso eu já estou convencido, então eu não preciso ler isso. No doutorado, possivelmente. Não, eu estou aqui vendo a evolução na minha frente, eu vou... Não preciso desse convencimento. Então, acho que é por aí. Então, é uma mistura, realmente, do... Novidade com o utilitarismo atual. Aham. Algo do jeito que a gente usa os conceitos. Bacana, acho que é isso mesmo. São todas as razões que explicam um pouco esse estado de coisas. Então, eu vou ter que insistir mais porque eu vou na outra frente. Como eu disse desde o início, não estou dizendo que tem que substituir tudo, é claro que não, é porque é a minha área. Então, eu estou trabalhando com história da biologia desde os anos 90, e minha área sempre foi fisiologia, experimentos, observação, século XVIII, sempre fui leitor, assídua do Darwin, da literatura sobre Darwin, mas nunca fiz pesquisa em Darwin. E, com o passar dos anos dando disciplinas aqui de história da biologia, de repente eu me dei conta, mas, espera aí, legal, os alunos vêm fazer, são disciplinas optativas, gostam, é bacana, mas eles precisam conhecer Darwin. Eu mesmo me dei conta de que eu era a pessoa que podia dar um curso como esse aqui, como que eu não estava dando, foi uma coisa assim, nossa, eu já tinha que estar com uma disciplina sobre o Darwin, independentemente da minha área de pesquisa. Então, é para isso, é para dar essa complementação, vamos ver se vocês veem aqui onde que a gente, onde que eu vou, onde eu tento chegar com esses alunos. bom, tem uma outra razão que certamente também faz, que está relacionado com o que vocês falaram, do novo, do modo como Darwin fica sempre refazendo exemplos sobre os mesmos casos, que é o fato de que, claro, a teoria do Darwin não é aquilo que a gente aprende como evolução. a teoria sintética ou síntese moderno, o neodarwinismo, me parece que os três nomes são usados meio indistintamente, não é a teoria do Darwin. Inclusive, eu ponho aqui o link para essa palestra do professor Melo Senne, que é uma palestra muito bacana, que ele conta, está lá, num Darwin Day, da SBG, já que estou aqui fazendo a fala aqui na casa, em que o professor Melo Senne mostra justamente, discute justamente essa passagem, essa longa história é do século XX, desde Darwin, teoria sintética, e ele tenta chegar um pouco nos dias atuais, mostrando justamente as diferenças. E aí, o que eu vou, a primeira coisa que eu preciso fazer no curso, quando o curso começa, é dizer, olha, nós vamos ter que desconstruir um pouco o que a gente pensa ser a teoria de Darwin. Por quê? Porque as pessoas não usam só aqueles três termos para a teoria evolutiva ou evolucionista, elas usam também o termo teoria darwinista. E o próprio professor Melo Senne, ele termina a palestra dizendo que ele não acha problema, porque afinal, o corpo maior das ideias de Darwin está aí, então é uma homenagem válida. E eu concordo com ele nesse aspecto, a homenagem é válida, não adianta, por mais que eu queira desmitificar os heróis da ciência, o Darwin é um herói para mim, é um herói no sentido de ser, de ter sido realmente uma pessoa com uma capacidade de síntese fenomenal e que produziu uma obra também revolucionária. Mas, a teoria dele não é a teoria sintética. E a gente pode falar isso rapidamente, só se baseando em poucos aspectos. é claro que aqui a gente não vai aprofundar, mas todo mundo sabe também o que é a teoria sintética, quando ali nos anos 30, 40, os chamados arquitetos da síntese reúnem o conhecimento, a teoria de Darwin quase como equivalente, então, à seleção natural com os conhecimentos que vieram da genética de populações e tal. Isso acho que é bem sabido de vocês. Agora, o que é menos sabido, a gente começa a ver por aí hoje em publicações variadas já essa informação, mas ainda é pouco sabido, é que o Darwin, mais do que a teoria sintética, mais do que agregar conhecimentos novos, ela também tirou muitas coisas da teoria do Darwin e tirou essencialmente aquilo que se costumou desde então atribuir exclusivamente a Lamarck, que é a questão do uso e desuso e herança de caracteres adquiridos. o primeiro susto que os alunos têm no curso é lendo os primeiros capítulos, isso já está lá no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, e o Darwin falando em uso e desuso, e ele não usa a expressão herança de caracteres adquiridos, mas ele sempre deixa claro que um órgão que aparece, que se modifica em função do uso ou um órgão que se modifica em função do desuso, esse órgão modificado por reprodução, por herança, passa para a descendência. Ou seja, o Darwin admite esta outra causa que não apenas a seleção natural desde o primeiro capítulo do livro. Ele fala com menos ênfase, mas está lá. E aí eu também posso deixar qual a dica aí para vocês. Se a gente, o Darwin, quando publica O Origem das Espécies, ele está, sim, preocupado em convencer, então, ele é muito cuidadoso com tudo que ele coloca ou não coloca nesse livro. Mas se você for para as outras obras dele, a própria manifestação da emoção nos homens e nos animais, como os dois volumes da Variations, né, variações dos animais sob domesticação, é pura discussão sobre uso e desuso e herança de caracteres adquiridos, porque a questão da herança também é algo que já se sabe mais hoje em dia, a questão da herança para o Darwin era completamente diferente daquela concepção de hereditariedade que vai derivar dos trabalhos que vão, a partir do Mendel, enfim, e da renovação do século XX vão dar origem à teoria da teoria cromossômica da herança. O Darwin tinha uma teoria bastante diferente de herança por mistura, que ele chamava de pangênese, e que, por conta dessa teoria, ele precisa encontrar evidências empíricas de uso e desuso de herança de caracteres adquiridos. O Variations são dois volumes em que ele relata N convites a outros pesquisadores ou iniciativas pessoais buscando essas evidências das mais diferentes formas. Bem, tudo isso, gente, a síntese moderna, a teoria sintética da evolução, tirou, normal. Por quê? Porque não se aceitou mais que houvesse, assim como o Darwin não tinha encontrado as evidências fortes, nesta altura, anos 30, 40 do século XX, tudo isso foi deixado de lado. Qual que é o problema disso, do ponto de vista da história? O problema é que isso tudo ocorreu também num contexto de disputa, de paradigmas, aí entre as ideias do Darwin e as do Lamarck, entre um chamado neodarwinismo e um neolamarquismo. então essa construção da oposição entre os dois, ela se deu nesse momento pelos evolucionistas da época, como se representando o essencial, porque exatamente foi isso que a síntese fez, retirou o que era devido principalmente a esses dois aspectos e como salientou-se mais o Darwin da seleção natural, ficou como sendo de Lamarck. É uma mentira, é um equívoco histórico que em história da ciência a gente está sempre dizendo olha, só que está tudo errado, não foi assim, na verdade, o Darwin precisava muito mais, o Lamarck pouco discute esses casos, até porque eles não estão inventando nem herança de caracteres adquiridos e nem uso e desuso. esse é um conhecimento que vem da antiguidade, a teoria da pangênese do Darwin é uma reedição da teoria de herança de Hipócrates que Aristóteles discutiu. Então, são conhecimentos considerados aceitos. E o Darwin está trazendo isto para o seu livro. Tá, tudo bem, se a gente vai ensinar a biologia atual, eu preciso que o meu aluno entenda a evolução como ela acontece, como a gente entende que ela acontece hoje, para que falar de tudo isso? Então, eu acho que uma das razões do aluno entender isso daqui passa, por exemplo, pela tua fala. Quando você diz que, de fato, a visão que a teoria sintética criou do origem das espécies e da teoria do Darwin é uma visão preponderantemente calçada na seleção natural. Embora o Darwin sempre diga lá, não um único mecanismo, embora ao longo das páginas apareçam esses outros mecanismos, essas outras causas, na teoria sintética, a teoria, a redação que se fez é que a teoria do Darwin é baseada unicamente na seleção natural. Então, eu acho que vale você retomar, não digo que você vai achar herança de caracteres adquiridos na biologia atual, tal como o Darwin falou. Então, aí a discussão do status é, olha aí, viu, já disse que depende, porque, eu truco. A minha colega, a professora Lilian Martins, que é uma estudiosa do tema mesmo, que fez uma dissertação em cima do Lamarck, conhece muito profundamente a obra do Lamarck, que ela também, ela vai com você, ela acha que, dizer que o que está acontecendo hoje com a epigênese, e tal, não deve dizer que isso era Lamarck, que é um pouco forçação de barra, enfim, que são registros muito diferentes, que não é por aí. O que importa, não é, daí é outra vez, é isso, é a nossa diferença de olhar. Para nós, historiadores, como eu não estou preocupada em saber a relação com a ciência do presente, eu quero entender lá, o que eu posso trazer para você? Que se os seus alunos, não o doutorado, o doutorando, mas um aluno iniciante, conhecer a argumentação de Darwin, talvez ele se imbua de uma noção de evolução que não seja tão gene-centrada, que é, na verdade, a grande crítica que todos os propositores de uma síntese estendida têm feito a síntese moderna. Independentemente da gente querer ou não que mude o nome, do peso dessas novas contribuições, acho que está cedo ainda para a gente saber o que vai acontecer. Eu acho que a biologia está vivendo um momento que é extremamente rico e desafiador, porque a gente sabe que tem coisas aí conflitando, conhecimentos conflitantes, e a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Acho isso fantástico. E acho fantástico pessoas como vocês que estão atuando ali, trabalhando com essa teoria na sua prática de pesquisadores e vendo que a teoria ainda está aí, exigindo aí umas retomadas, umas revisadas, se vai mudar o nome ou não, eu não sei. Mas só para mostrar o potencial que a obra pode trazer. Uma das coisas que a gente faz quando usa uma fonte histórica do passado é justamente procurar nela questões que o nosso conhecimento atual sedimentado, consolidado, nos impede de pensar que são questões mais de início, mais de fundamentos, que a gente até esquece. Eu acho que o Darwin traz muito isso. Ele coloca as questões tão anu, tão do observador, do naturalista, que recolhe observações sistemáticas e de experimentos também, que ele faz perguntas que a gente não faz mais, porque a gente já está, claro, fazendo uma ciência bem especializada, com outros conceitos, com outras ferramentas, que, enfim, aquelas sacadas, aquelas perguntas que ele fazia podem nos ajudar a encontrar, podem ajudar o evolucionista atual a encontrar algo de valor. bem, sabendo, sabendo-se de tudo isso, a minha, a minha não, porque isso aqui está na literatura, eu estou repetindo o que já muita gente escreveu. A questão de você mergulhar, de você se dedicar à origem das espécies é porque é uma obra que não foi escrita como um manual. Você fez bem uma referência a um manual de ensino, comparou com outros autores. O Origem das Espécies não é isso. O Origem das Espécies é realmente uma obra que foi feita como um, a expressão que o próprio Darwin usou, um longo argumento. E quando a gente fala em longo argumento, a gente está realmente falando de convencimento mais do que explicação. Então, é essa comparação que eu faço aqui. Então, O Origem das Espécies é todo escrito como um longo argumento e aí se contrapõe ao manual de ensino que compila todo o conhecimento disponível para explicar esse conhecimento. Num livro escrito como um longo argumento, essa compilação tem essa outra finalidade que é de convencer. Convencer. Qual que é o problema inicial lá que eu fiz para vocês no início da apresentação que nós temos dados que mostram que mais do que compreender a teoria existe um problema de aceitação da teoria. Então, por que não usarmos o... Oi? Deixa ele te dar o microfone para sair na gravação. Desculpa. Na verdade, você chamou atenção, mas o que que a gente tem, o que que os nossos alunos têm, pelo menos o ensino básico, dificuldade, a própria sociedade, não é nem de aceitar o Darwin, mas a própria teoria sintética, é ela que tem o debate maior com os criacionistas. Então, nesse sentido, eu estou aqui justificando por que que eu fui ler a origem lá quando eu comecei a biologia, por que que eu gostei de ler a origem? Porque ele está conversando com contemporâneos que, sim, eram criacionistas, e ele fez um curso de teologia, e ele tem uma mudança interna muito grande, que a gente vai lendo, nossa, ele está juntando coisas aqui porque ele está se convencendo e tentando me convencer. Então, eu concordo com você, a leitura da origem do livro é extremamente necessária e importante para qualquer um que faz biologia, senão, não consegue entender o tamanho da encrenca que foi na época, o debate, etc. É isso mesmo. Nada melhor do que o Darwin encarando a teologia natural do século XIX para nos dar dicas de como lidar com essa resistência tão... que agora está... não só agora, no tempo dele também havia um uso político, também havia a questão dos partidos, também havia o comunismo ameaçando, também Darwin, vocês sabem, de uma família rica, mas altamente liberal, eles eram anti-escravagistas, eles eram, digamos, iluministas, o avô dele foi uma pessoa que tinha muita cultura, que escrevia sobre medicina e poesias, que era também um transformacionista, então, uma família ilustrada no sentido mesmo do iluminismo do século XVIII. Nesse sentido que eu digo que eles eram liberais, não conservadores. Agora, é claro que isso dentro do contexto do século XIX, também não vão achar que o Darwin vai ter uma postura como a que nós temos hoje, só porque a gente também é anti-escravagista, a gente é anti-racista, é óbvio que o comportamento é diferente de um século para o outro. Mas, nós conseguimos aprender com ele essa argumentação e aí, só antes de chegar nela, eu pus aqui rapidamente, outra vez, só para fazer a comparação, um livro, peguei aqui o Hitler mesmo, os capítulos para mostrar essa estrutura de uma obra didática que quer explicar, então, ela organiza, que eu tenho depois da introdução, sempre uma coisa histórica, eu tenho a microevolução, tenho os dois casos mais importantes, adaptação com seleção natural e a diversidade e depois macroevolução. Tudo super organizado, ou seja, você não vai ver repetição dos assuntos, está certo? A não ser quando tiver relações, mas é uma das questões, inclusive, que a gente enfrenta quando está lecionando na escola básica, é talvez uma excessiva compartimentação do saber, mas ela é o modo pelo qual a gente consegue organizar o tamanho e o volume de conhecimento que a gente tem sobre esse assunto. Olha só a estrutura do livro do Darwin, não tem nada a ver com isso daqui, é um longo argumento porque, aqui eu estou só mostrando, claro, existe essa questão das várias edições, então eu só pus ali na esquerda as duas diferenças mais importantes em termos de estrutura, que é na terceira edição que ele inclui o esboço histórico e na sexta edição ele inclui um capítulo a mais para responder as objeções, mas eu trabalho no curso com a primeira edição, com esta daqui e aí também cabe a gente discutir por quê, né, Sérgio? Quando eu fui ler o Genética e Origem das Espécies do Jansky, eu já conheci o livro do Darwin, é assim, a estrutura é praticamente igual, a genética é enxertada, é como se a genética fosse enxertada no livro do Darwin. Então esse processo de modificação ao longo do tempo foi gradual também. Bacana ver isso, está aí um trabalhinho de história da ciência, fazer essa análise comparativa das obras, eu não conheço, bacana até. Mas é interessante, sem dúvida. Entender o desenvolvimento desses manuais de ensino. bem, o que que é, onde que a gente vai chegar aqui? Primeiro tem que falar, então, estou tentando justificar aí por que que eu escolhi trabalhar com a edição de 59 e não com a sexta, que na verdade é de 72, né, mas que tem essa edição de 76, que é considerada o texto definitivo, final, e é a versão que é usada nas traduções em geral no mundo todo, né, então, por exemplo, aqui no Brasil havia muitas traduções e essa tradução aqui da sexta edição, pena que eu não pus a data, mas é 2000 e alguma coisa também, já é uma tradução também melhor do que aquelas anteriores que a gente tinha que eram picaretagens, né, tradutórias. Mas eu não quis trabalhar com a sexta edição, poderia, poderia, são razões, né, o fato de ser um curso mais voltado para a história explica a minha escolha, né, que é também de outros historiadores. Se eu olho para a obra do Darwin querendo entender de onde vieram as ideias dele, eu quero entender como que ele construiu a teoria. E aí eu preciso olhar para a primeira edição, porque é quando ele mostra a teoria para o mundo. Entre a primeira e a sexta, tem também milhares de páginas escritas, né, por comentadores, fazendo comparações bem milimétricas dessas edições. Existe até o, né, o Varioorum na internet, você vai lá e compara palavra por palavra. Mas a gente pode dizer, assim, de modo geral, me perdoem, é, o Nélio, por exemplo, eu sei que tem trabalhos recentes fazendo comparações, mas de modo geral a gente pode dizer que a passagem da primeira para a sexta, ela se dá ou porque ele está corrigindo mínimos detalhes ou acrescentando, trocando exemplos ou porque ele está se correspondendo, por exemplo, com o Fritz Miller e acrescentando informações que o Fritz Miller coletou aqui na América do Sul para solidificar o argumento em favor, por exemplo, sei lá, do mimetismo, do que quer que seja. Então, ele está acrescentando mais exemplos, mais dados empíricos, o que não é exatamente uma modificação. as modificações maiores são no sentido de responder justamente as críticas. E quando ele está respondendo a crítica, ele não está mais pensando na composição da teoria, ele está realmente voltado para essas respostas. Então, esses estudos das respostas dele, a gente faz em separado. Quer dizer, tem um aluno que entrou no grupo agora que vai fazer justamente essa comparação para ver como que ele lida com esse diálogo com os contemporâneos, pegando um dos exemplos ali e avaliando ao longo das traduções. A Maísa ali fez essa comparação na dificuldade sobre os peixes, não é, Maísa? Sobre os órgãos elétricos dos peixes. Então, claro que a gente faz isso, mas no curso eu privilegio entender de onde vieram as ideias dele. Então, eu trabalho com a primeira edição e aí também trouxe, virou aqui uma vitrine para vocês. A gente tem duas traduções que coincidentemente saíram de 2018, que são traduções muito boas, as duas, eu considero, da primeira edição do Origem. Então, a gente pode trabalhar com os livros em português, que são as que estão aí nas figuras também. Uma primeira coisa que a gente vê no curso é, afinal, de contas, o Darwin fala, é um longo argumento, mas os historiadores da biologia também já discutiram muito sobre, será que é um só, será que são vários, é uma teoria ou são várias, uma ira, um que diz, né, que são cinco teorias aí dentro. os historiadores tendem a dizer que são pelo menos duas, que uma é a evolução entendida aí como origem comum, né, e a outra é a seleção natural, que são as duas principais, não as únicas, porque o livro tem outras causas e tal. Mas, para apresentar isso, o Darwin usa da sua argumentação, e aqui eu já estou meio que acabando, eu só vou anunciar para vocês como é que é essa argumentação dele. O que o Darwin faz? Ele começa, é, capítulo 1 quando ele fala das, é, é, esqueci agora o nome do capítulo, é, das modificações artificiais, né, variações sobre domesticação, opa, quando ele está falando das variações sobre domesticação, ele está, é, trazendo para o leitor o que é mais familiar a esse leitor, o que esse leitor conhece, o que que todo mundo conhece sobre variação de seres vivos? Que eles são diferentes entre si, que eles variam entre si, que os cães que são criados variam bastante entre si, que os pombos variam bastante entre si, pela ação dos criadores, que as plantas variam pela ação dos criadores, que selecionam aquelas espécies que contêm ali os caracteres que se consideram mais relevantes, seja do animal, seja do vegetal. Então, começando, veja a estratégia do Darwin, ele começa o livro falando de uma coisa que ninguém pode negar, que as espécies variam e porque o homem é capaz de provocar essas mudanças, ele faz acontecer essas mudanças. Feito isso, ele passa para o capítulo 2 para falar da seleção na natureza, para mostrar que os elementos que atuam nesta seleção artificial estão presentes e são os mesmos que atuam na natureza. E por que ele deixa isso para depois? Porque aqui a coisa pega, porque falar de evolução na natureza é muito difícil no século XIX e a gente vê, infelizmente, que continua difícil até hoje, no século XXI. Por quê? Porque ao falar de mutação na natureza, de modificação, de variação na natureza, o Darwin está indo contra não só a ideia de mutabilidade das espécies, ele está, ele teria que mexer também com a noção de herança, de hereditariedade. Por quê? Até então, a hereditariedade que se dava por mistura, como é mistura, gente, a mistura tende a apagar as diferenças. Então, o que que nasce numa reprodução? Nasceu sempre o mesmo. Quando nasce algo diferente, como é que os filósofos do século XVIII chamavam? De monstros, de anomalias. Monstro e anomalia desaparecem. Então, reprodução era a manutenção do mesmo. E o Darwin está dizendo que reprodução na natureza é como aquela artificial, ou seja, não é manutenção do mesmo, é também a seleção de coisas novas e que se acumulam muito lentamente e tal. Então, é a primeira grande noção de concepção de mundo vivo que ele está combatendo. E, claro, isso está relacionado à crença na adaptação. Também em Darwin ele mexe aí com outro quadro muito difícil que é toda a ideia de natureza até o século XIX e especialmente na teologia natural do século XIX é a ideia de uma natureza idílica, perfeita, pacífica. E o que é a seleção natural do Darwin? É a guerra de todos contra todos. É um brigando com o outro para a sobrevivência. Então, essa também é uma concepção muito difícil para ele romper, que é mais geral, mais difícil dele ir direto a ela. Então, para driblar isso, quer dizer, respondendo a isto, ele chega, então, no mecanismo da seleção natural, sempre dizendo que não é o único, mas que é aquele que explica, que mais explica a variação das espécies. Esse movimento ele faz nos quatro primeiros capítulos do livro. É um movimento de pensamento. Então, no meio daqueles exemplos todos que ele vai jogando ali, o movimento de pensamento é esse. Então, o que eu procuro fazer no curso é com a leitura desses quatro primeiros capítulos que se perceba esse movimento. Algo que é bem conhecido para ser tratado por analogia, justifica, se consolida, se valida o fato da mesma coisa acontecer no ambiente natural e a explicação para como isso acontece, aí ele apresenta nos capítulos três e quatro que é luta pela existência e seleção natural. Claro que seleção natural, luta pela existência e seleção natural poderiam estar num único capítulo, porque são parte de um mesmo momento. No entanto, o Darwin me separa. Eu sigo historiadores que dizem que essa separação em dois capítulos, do três e do quatro, é justamente porque o embate com a ideia de que a natureza é idílica e que ele está falando de uma luta pela existência, ele precisava deixar muito claro que essa luta pela existência não era só uma metáfora, quer dizer, ele trata como metáfora, mas para casos concretos que ele está trazendo ao longo desse capítulo. Então, ele se estende em exemplos, porque ele quer convencer as pessoas, assim como ele queria convencer a Emma, a esposa dele, que ficava chocada que ele tinha essa ideia de natureza como guerra. Então, ele sabia onde que ele estava atacando. Ora, gente, de certa forma, é isso que eu acho esses quatro capítulos, já são suficientes para que os alunos compreendam seleção natural e para que eles compreendam quais são os grandes focos que vão ser utilizados pelos discursos religiosos e políticos para combater a teoria evolutiva. Aqui é o restante da estrutura e do capítulo, nem vou falar porque já estourou o tempo, faz tempo, mas só para mostrar, o curso vai em todos eles, mesmo que mais rapidamente. E aí, claro, eu não podia encerrar sem dar boa Páscoa para vocês para comemorar ontem, no dia de ontem, que está nos jornais de hoje, o aparecimento dos dois caderninhos do Darwin que tinham sido, agora a gente sabe, surrupiados da biblioteca da Universidade de Cambridge. o ladrão foi bem cool, eu até brinco assim, ele e ela, ao entregar os dois caderninhos, ele colocou em uma embalagem cor-de-rosa e escreveu assim, Bibliotecária Boas Férias, assinado, X. Por quê? Porque no ano de 2000 e... 2000, 2000 foi, se deram conta que estavam sem, mas agora em 2020, a biblioteca finalmente lançou um apelo público, fez a denúncia para a polícia, tal, de que realmente o livro tinha sumido e fez um apelo para que ele fosse devolvido. E foi, ele estava, olha como ele foi devolvido com todo cuidado, gente, toda embaladinha em plástico filme, dedo da embalagem e com um desejo de boas férias, boa Páscoa para a bibliotecária. Parece piada, não é? Era isso, gente, boa Páscoa para vocês também. Só algumas fontes aí, é isso. aqui é a do, não sei como é que eu desligo. Gente, olha, eu sei que eu falei demais, queria que vocês, queria que tivesse sido mais conversa do que fala, mas não sei quantos minutinhos sobraram para a gente conversar. hora? Ah, temos minha hora, que bom, antes do turno noturno. Obrigado pela apresentação, muito esclarecedora. Tem um assunto que eu acho que eu já discuti com você, que é o seguinte, ninguém fala muito, mas um dos aspectos que eu acho mais relevantes, que talvez tenha sido mais importante na teoria do Darwin, seria a aceitação da diversidade intraespecífica. Porque esse pensamento tipológico, platônico que a gente tem, é extremamente forte. Eu sempre dou exemplo em classe, você pega um monte de crianças e pede para eu sair e trazer uma folhinha, cada uma delas vai trazer uma folhinha diferente, uma vai trazer uma folhinha pequena, uma grande, mas sempre vão ser perfeitinhas, simétricas, sem mordida de bicho, sem parte ressecada, vai ser uma coisa muito perto do ideal platônico. E esse rompimento com o ideal platônico é muito difícil, porque a gente, nós evoluímos para isso, faz parte importante da nossa sobrevivência saber que o bicho assim, esse vai morder a gente, esse daqui a gente pode morder ele, essa planta a gente pode comer, essa planta vai matar a gente. Então, é importantíssimo para a nossa sobrevivência e é uma coisa muito forte. Não é que a criancinha não estudou platão, mas isso é forte demais. Então, embora tenha essa coisa das diferentes espécies, a coisa intraespecífica, a aceitação dessa diversidade é muito difícil. Isso. É, acho que eu relacionei isso um pouco quando eu mencionei a coisa, o modo pelo qual se encarava a reprodução, quando surge um diferente que se afasta daquele tipo, cujo afastamento do tipo até causa repulsa, vira um monstro, vira algo que não... do patrulhismo, que é a imperfeição. Isso, imperfeição. O perfeito não existe, só se está uma abstração. Isso, isso. E essa abstração é o que impede a aceitação. Concordo, total, acho que é isso mesmo. Existe uma ideia de perfeição que é a que o Davin está combatendo, justamente, de perfeição e de harmonia na natureza. Tem um ponto que eu gostaria de suscitar o debate, na realidade, que antes do convencimento, eu acredito que a abertura, a pessoa que vai receber, o aluno, o alune que vai receber, precisa estar aberto a essa tentativa de convencimento. E eu, como uma futura professora de biologia, talvez, eu fico muito me perguntando nisso, porque, embora, como professora, eu vou ter a obrigação e eles já sabem que vai ter aquilo, mas eu gostaria de ser, de alguma forma, cativá-los a abrirem-se ao convencimento. E, talvez, através da sua palestra, eu fiquei muito pensando se, não sei, versões, com quadrinhos, por exemplo, não sei se existe, de uma origem das espécies, não poderia ser uma forma de abertura, uma vez que quadrinhos é uma coisa popular ou formas de artes, alguma coisa do gênero. sempre que pare. Sim, sim, super, você tocou em dois pontos ou mais, mas eu vou identificar dois aqui para comentar um pouquinho, super, mega importantes. Um é essa de qual que é a postura do professor e daí eu acho que é importante a gente pensar em termos particulares, de escola básica e ensino superior. Claro que o professor de escola básica não pode entrar em sala de aula disposto a convencer os seus alunos da teoria evolutiva. Não é essa a função dele. Lá, a função dele é explicar a evolução, se os alunos vão aceitar ou não, é uma outra coisa. Eu acho que o problema surge no ensino superior, no curso de biologia, você pensar que você pode ter um aluno, como a gente já viu aqui, fazendo pesquisa em genética e que não aceita a teoria da evolução. É até algo para a gente estudar. Como que se dá isso? Eu posso falar, hoje eu não sei que é mais aluna aqui do Abril. Quando eu entrei com 17 anos, eu era uma pessoa com um pensamento religioso muito forte, só que eu conseguia separar muito bem. Essa era muito a questão. Então, eu tinha a crença numa divindade, numa coisa platônica, que eu atribuía um certo nome. Entretanto, quando eu estava falando sobre a evolução, eu estava falando sobre a evolução. Então, eu acho que tem pessoas que são capazes de fazer essa diferenciação e por isso que eu não acho tão estranho a pessoa que está trabalhando na genética. De fato, o próprio Darwin, até ele se tornar agnóstico mesmo, ele é super crente, ele é super religioso e ele está propondo uma explicação que está indo contra o que está na... A gente fala a Bíblia, a teologia natural deles, não é a Bíblia, é a teologia natural. Ele teve que acomodar também e ele não via problema em fazer essa acomodação. Até existem inscritos dele dizendo que é mais magnânime até, é mais digno de um criador que ele tenha criado leis nessa natureza para que elas operem sozinhas e produzam os seres vivos. Então, realmente, não há incompatibilidade. Por isso que a gente chama a atenção que as pesquisas atuais estão sempre associando essa concepção religiosa com a questão cultural e política. Porque é muito mais um uso disso e se a gente pensar bem os estudos deles aqui, nesse estudo mesmo, eles encontraram a mesma proporção de rejeição entre cristãos que eles não distinguem quem é católico e quem é evangélico. Então, esse é um problema, um defeito na pesquisa, especialmente se a gente pensa em termos de Brasil ou na experiência pessoal, como você disse, a gente sabe que em termos de Brasil a percepção da evolução mudou muito com o aumento das religiões evangélicas, todas elas, que também não é um bloco único, são muitas vertentes diferentes e tal. Mas a gente sabe que aumentou com esse. Então, tem uma relação entre as religiões evangélicas evangélicas e a rejeição. E a questão política e social motiva e empurra. Tudo isso faz parte do bojo que um professor tem que parar para pensar. E eu só queria não perder que você falou de uma outra coisa, que são os recursos disponíveis para o professor. Nossa, sem dúvida, história em quadrinhos, jogos, videogames, o que você conseguir criar para criar condições que aproximem o estudante, das concepções centrais da biologia. E eu digo também que essa leitura da origem das espécies é importante nos cursos de graduação, especialmente para quem vai dar aula na escola básica. Porque você não vai estar trabalhando mesmo com a teoria evolutiva mais complexa, que é coisa para os biólogos só fazerem. Você vai estar trabalhando só com essas noções básicas aqui. O que você precisa ensinar de evolução é a diferença entre criação múltipla e criação única. E entre evolução com origem comum e evolução com origem múltipla. Aí você vai, inclusive, encontrar a verdadeira distinção entre Lamarck e Darwin. Aí você vai encontrar a situação exemplar mais fenomênica, mais próxima, mais fácil para o aluno entender. E se ele entender nesse contexto como que a seleção natural é um desses mecanismos que estão operando para que a evolução ocorra, bárbaro. Para que mais do que isso na escola básica? E qualquer ferramenta que você use, super válido. É como eu disse, eu uso a fonte original porque eu sou historiadora da biologia, mas vale todo e qualquer. Está com ele ali? Deixa ele fazer. O Tiago faz, depois ele te passa. Só para o que eu achei. Em primeiro lugar, parabéns, Maria Elícia. Parece muito esclarecedora. E ainda respondendo essa questão de como trazer essa discussão sobre o Darwin, tem as próprias cartas dele também, que inclusive são usadas. Aqui no Brasil a gente vê isso e tenta mostrar esse lado humano. Porque ele conviveu com problemas de saúde, ele teve embates dessa questão religiosa e ele dialogava constantemente e levava em consideração algumas das críticas que vinham sobre o seu trabalho. E é uma fonte bem bacana para a gente iniciar e mostra que o Darwin tinha esse lado humano também. E eu vejo que é uma boa maneira de introduzir o Darwin assim no contexto mais amplo antes de discutir a obra em si da origem. Exato. Bem lembrado, Thiago. Obrigada por trazer a importância das correspondências. Para toda a história da ciência, elas são importantes. No caso do Darwin, muito, porque ele está se correspondendo com os pares, ele está fazendo a comunidade, ele está fazendo o diálogo, ele não ia nos congressos, ele se correspondia, era nas cartas que as ideias eram trocadas. E ele está fazendo isso com uma rede imensa de pesquisadores em tudo que é parte do mundo. E se beneficiando, claro, da condição de um representante da elite vitoriana num país como Inglaterra, que no século XIX já tem uma estrutura científica bastante sofisticada. Então, o Darwin, você vai ver lá na expressão das emoções do homem e dos animais, ele faz um... Como é que ele constrói o livro? A partir de um survey, de uma pesquisa, um questionário, ele só não passou no comitê de ética, mas ele fez um questionário que ele mandou para o mundo inteiro, para centenas, não lembro agora quantos pesquisadores, devolveram esse questionário respondido para ele. e com base nesses resultados, além de estudo que ele faz nas pinturas, na arte, na literatura, ele constrói ali os argumentos dele no livro. Esses questionários, como é que chegavam às pessoas? Porque cidadão britânico, né, gente? Quem já tinha vivido a bordo do Beagle por cinco anos, então ele aciona as pernas do Império Britânico em qualquer parte do mundo, ele consegue mandar isso via, não é via consulado, é via forças armadas britânicas, via, né, via... Ele pode mandar para qualquer lugar. Então, claro que ele está numa situação muito propícia, né, e sem dúvida essa é uma das grandes diferenças também dele para o Wallace, né, que chegou na mesma teoria, e obviamente contava com condições bem mais limitadas, assim, de pesquisa. Embora ele tenha também ingressado, né, na comunidade de pesquisadores de Londres e tal. Mas é uma condição, a do Darwin, é aquela do sonho, né, gente? Ele era um pesquisador que não precisava dar aula, nem participar de banca, nem ler relatório, nem fazer parecer, nem pedir dinheiro para a FAPESP, etc. Ele só fazia pesquisa, é, só fazia pesquisa. É uma condição bem que a gente sonha, né? Professora, eu tinha um ponto, como ficou como saldo da pergunta que você tinha feito, né, a respeito do porquê que a gente não lê, ou o qual a gente não lê muito Darwin durante a graduação, e eu fiquei muito pensando que um dos grandes, pelo menos, os empecilhos para mim foi que o grande ponto é, Darwin, ele teve uma grande ideia, então, ele é muito mais próximo da escrita da filosofia do que a forma que a gente vê a escrita da ciência escrita hoje, né? Então, eu acho que, para mim, esse é um grande empecilho, entretanto, eu acho que isso pode ser um auspício no sentido de quando eu estou falando com um aluno, porque olhar para o Darwin como, em primazia, alguém que teve uma grande ideia através da observação pode ser algo estimulante e cativante. Então, eu só queria trazer esse ponto e eu não... Olha, o pessoal do laboratório, que não só do meu, mas outros trabalhos que a gente lê, mas no laboratório a gente viu isso assim sempre, cada vez que se monta uma sequência didática e vai para a sala de aula para que o aluno refaça ali o percurso do pesquisador, eles ficam muito motivados, muito. Primeiro, porque eles se sentem tão importantes quanto o Darwin, quanto o Huck, seja lá, quanto o Wallace, o pesquisador que você quiser, né? Eles se sentem próximos, eles se sentem importantes, eles se sentem fazendo parte da história. Então, sim, é um elemento de motivação super importante. E aí você tocou também numa outra questão que eu passei longe hoje e que é na hora de fazer dissertações e teses, né? O pessoal que está fazendo sabe bem. A gente tem que desenvolver todo um outro referencial, toda uma outra reflexão teórica sobre justamente como que você está, para que você está usando esses episódios da história da ciência, se não para falar sobre a ciência, sobre como a ciência é feita, sobre como o Darwin fez ciência, quais eram as práticas que ele utilizava, quais foram os métodos que ele utilizou e com isso a gente para para falar explicitamente esse sobre fazer ciência. E ao falar sobre fazer ciência, a gente está fazendo um ensino que a gente chama, a literatura e da área chama de ensino contextualizado de ciência. A ciência por si só ela descontextualiza. Quando você pega o manual, a outra diferença para o manual é que o manual é totalmente descontextualizado. Por quê? No manual de ensino não tem o nome, vamos pensar em um livro de evolução do ensino superior. Não interessa quem é que cunhou o termo tal, não interessa, é muito pouco, aparece ali como uma curiosidade histórica que o estudante nem presta atenção, o professor não cobra nas provas porque aquilo ali é pura decorébia, é puros nomes e datas, realmente não serve para nada. Por quê? Porque a ciência é descontextualizadora, interessa o conhecimento que é aceito. Quando, onde, por quem, por meio de quais embates, não interessa, isso é águas passadas. eu quero é o contexto atual para que eu possa avançar. Na história da ciência a gente faz o movimento contrário, a gente contextualiza. E aí é o espaço para a gente falar sobre como se faz ciência. Então, além do próprio episódio histórico, além de aprender evolução, ou pelo menos conceitos básicos da evolução como conceito de seleção natural, esse tipo de trabalho está muito voltado para desenvolver essas percepções sobre o que é a ciência. Que os educadores das últimas décadas criaram um construtozinho que a gente fala, natureza da ciência. Não é nenhuma novidade, porque os filósofos falam sobre a natureza da ciência do século XIX, mas nestas últimas três, quatro décadas virou uma palavrinha-chave para a gente falar sobre ciência em sala de aula. E aí tem uma literatura também imensa que nos auxilia e que a gente incorpora em cursos como esse daqui e principalmente lá na escola básica também. É bem legal você trazer isso. Esse é o nosso drama e especialmente no Brasil, porque a gente tem muito poucos cursos de história e filosofia da ciência nos cursos superiores. Muito pouco. muito pouco mesmo. E isso não acontece nos Estados Unidos, não acontece na Europa. Até pela estrutura dos cursos, por exemplo, nas universidades americanas que eles têm o minor e o major, só aí eles já conseguem colocar disciplinas mais interdisciplinares como essa. Não vou dizer que essa seja a causa, a razão que explica essa presença. o que explica é uma tradição de pesquisadores profissionais em história e filosofia e sociologia. Eu falo pouco justamente porque eu sou mais de história e filosofia, mas a sociologia da ciência é absolutamente importante também. Essas comunidades são muito desenvolvidas em vários países da Europa e nos Estados Unidos. Essa é uma marca que nos separa e muito dos cursos de formação. Se eu for olhar para os currículos no Brasil, a gente realmente não tem. O que a gente está vendo nesses anos 2000 é uma, eu diria até uma explosão. Se a gente for olhar para os encontros da área de ensino de ciência, existe muita gente querendo trabalhar com história, filosofia e sociologia da ciência ou com abordagens de estudos culturais da ciência e tal. Está vindo muito lá nos grupos de pesquisa, nos congressos, na área de educação científica está aparecendo, mas os currículos nossos continuam muito fechados. A gente sabe das dificuldades aqui mesmo no IB, a gente, como mexer com isso, é muito difícil mexer com os currículos. É outro, e só pôr a disciplina também não resolve, precisa ter o professor profissional também para entrar, para dar essa disciplina. Nós aqui estamos sem, a disciplina de filosofia das ciências biológicas está sendo ministrada por um professor temporário. Não temos um professor definitivo para a disciplina que seja especializado na área. Então, é o reflexo do que acontece no Brasil. Temos que... Última pergunta, eu acho que o professor está aí, que já percebe, e vai ter a disciplina. Tudo bem? Última pergunta. Podemos conversar lá fora, quem quiser. O meu comentário foi adivinhado. Na verdade, eu ia comentar que usar a origem das espécies dá uma chance do aluno entender que a ciência não é feita no vácuo. E como a gente está muito distante daquela realidade, a gente percebe que é uma realidade muito diferente da nossa. dar essa noção de como se faz ciência embora num momento muito diferente. E eu tive sorte de estar num desses programas que tem formação em História e Filosofia da Ciência que é o da Federal da Bahia. Eu fui aluna de lá, fui aluna de Charver. Então, e depois no outro lado eu tive a sorte de fazer um curso como o seu, de a gente ler a origem das espécies e entender o que era o contexto de quando Darwin escreveu principalmente as dificuldades que ele teve para escrever. Exato. Que tinha termos que nem existiam, que a gente usa hoje na biologia que naquela época não existiam. Então, assim, muito obrigada pelo insight de que Darwin já está ensinando para a gente como convencer as pessoas de que evolução é importante e que ela acontece. Ele mostra isso mesmo. E foi bom você lembrar quando eu falo que não tem no Brasil. É isso mesmo, é que a gente conhece, tem o Charbel, todo o grupo da Bahia, tem o pessoal de Santa Catarina, Gustavo Capone, tem o pessoal e outras pessoas, tem gente em Minas Gerais, tem gente no Rio de Janeiro, tem gente em Recife, tem gente em Universidade da Paraíba, mas é isso, a gente sabe dizer o nome, o departamento, porque é aqui, cabe nos dedos da mão. E o número de cursos que a gente tem de ensino superior no Brasil é imenso. Eu não vou batalhar pela inserção, pela mudança no currículo, porque eu dou um tiro no meu pé, quem é que vai dar essas disciplinas? Então, o primeiro passo é formar essas pessoas, daí sim eu posso mudar o currículo. Então, é por isso que para nós a mudança vai ser mais lenta, eu preciso ter a estruturação da história, filosofia, sociologia, da ciência, formando gente especializada para depois poder brigar por currículo. eu pelo menos acho que tem que ser assim para ser uma introdução responsável, e séria. Mas é isso, obrigada gente, até mais, boa pátria. Obrigada, Paula. Obrigada. 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 Obrigada.